Você sonhou com Zé Pelintra? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Sonhei com Zé Pelintra do lado da minha cama e falava o nome dele. Aqui é o Zé Pelintra. O que significa? Pergunta o internauta. Bom, eu tenho aqui no card deste vídeo uma playlist Sonhos com Zé Pelintra. Eu também tenho outra playlist Sonhos com Espíritos e Religiões. Dê uma olhada porque venha somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Quem tem informação tem poder. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todas as minhas playlists estão organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua busca porque torna a sua pesquisa bem ágil e prática. Você visualiza de imediato assuntos imprescindíveis como expansão da consciência e desenvolvimento interior além dos sonhos. Bom, esse sonho aqui, onde a pessoa do lado da cama viu o Zé Pelintra e ele dizia, olha aqui o Zé Pelintra, representa a intersecção de uma outra consciência na sua vida. De alguma forma, você está em contato com ele. Ou você foi no centro espírita, ou você acendeu velas para o Zé Pelintra, ou você comprou uma estátua do Zé Pelintra, ou você baixou uma imagem do Zé Pelintra no seu celular. Mas você está recebendo nesse sonho a mensagem ali, é de chegada de uma outra consciência na sua vida. Quem é o Zé Pelintra? O Zé Pelintra é uma consciência, é um arquétipo de excelência naquilo que ele se propôs a ser e fazer. Mas ele está muito ligado à boemia. Então, veja se você realmente quer viver os seus dias sob esse arquétipo de boemia. É preciso que você conheça muito bem o solo no qual está pisando. Mas você não está isento da pesquisa, não está isento dos estudos acerca daquilo que está fazendo aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Todos nós já existíamos antes de virmos para o planeta Terra, porque todo humano tem duas identidades. A identidade pai-mãe-nascimento, nome completo, RG, etc. E nós temos a nossa identidade primordial, a identidade cósmica, o endereço vibratório. Este é inextinguível, sempre existiu, sempre existe e sempre vai existir. O nosso endereço primordial também pode ser chamado de consciência. E a nossa consciência não depende de alocação material para existir. A sua consciência não depende nem de cérebro, nem de sangue, nem de nome para você existir. Ela sempre existiu. E nós aqui na terceira dimensão, no planeta Terra, nós temos aqui um período para nos aperfeiçoarmos em algo. Quando nós viemos para cá, nós temos as nossas lembranças apagadas, mas nós já existíamos, como eu falei. Então, você precisa fazer tudo de uma forma muito responsável, porque se você acertar no trato com alguma outra consciência, o espírito, se você acertar, você teria feito uma evolução no caminho, na jornada. E você vai desencarnar do planeta Terra, mais sábio, mais preparado, mais forte. Mas se você se hibridizar, se você hibridizar a sua consciência com outras e errar, se por acaso você for enganado por uma consciência que não seja voltada para o bem, para os propósitos do Todo-Poderoso, Então, você teria perdido o seu tempo aqui na terceira dimensão, porque as consciências enganosas, elas se acoplam à consciência do humano, passam a vendagem na psique do humano e a pessoa não vê mais aquilo que é para ela ver à sua volta. Ela passa a ver somente aquilo que aquela força com a qual ela confia vê. Porque somente os propósitos deles são instalados na sub-sique. O melhor mesmo, para quem quer mudar de vida ou melhorar de vida, a melhor metodologia que eu proponho no meu canal, que é muito eficiente, é a confecção de uma carta mágica. Neste link aqui embaixo do Blogspot, onde estão as minhas playlists em ordem alfabética, eu tenho ali também uma playlist que fala carta mágica, o nome da playlist, carta mágica. Ali você aprende a fazer a sua carta mágica e a inseri-la no seu cotidiano. Porque você vai produzir uma auto-hipnose para você, alcançar os seus objetivos na vida. Você vai se auto-hipnotizar segundo os seus próprios desígnios. Porque quando você se associa a um outro espírito, a uma outra consciência, você pode correr o risco de viver a vida alheia e não a sua. E você corre o risco ainda de cometer erros aumentando o seu karma. Aqui na terceira dimensão. Eu tenho também uma playlist que fala de karma e de dharma. E você precisa olhar. Por que você precisa ser muito atencioso com todas estas questões? Porque em determinado momento da sua existência, alguém vai julgar você. E você dirá, por os erros que cometeu, não é minha culpa. Aí o julgador à sua frente dirá para você, eu concordo, não é sua culpa, mas é sua responsabilidade. E é verdade isso aí. Muitas coisas que acontecem conosco não é nossa culpa, mas é sim nossa responsabilidade. Era sua responsabilidade buscar saber acerca de espíritos. Então, poder-se-ia dizer que será produtivo para você essa intersecção consciencial na sua vida? Poder-se-ia dizer que isso seria negativo? Eu não posso falar nada. Porque cada um tem livre escolha para fazer o que quiser na terceira dimensão. Você precisa entender também que o Criador fez infinitos tipos de pessoas. Pessoas carnais como nós, espíritos, pessoas extraterrestres, pessoas invisíveis, etc. Porque a criação é vasta e a infinitude é a marca do nosso Criador. E o nosso Criador é infinito para todas as direções. É loucura querer mensurar as medidas do todo. Então, vai de você querer, aí ou não, correr riscos. Mas, o Zé Pilintra, ele é também uma consciência que existe. Ele é um arquétipo também. E você, somente você, vai conseguir decidir e ver o que isso vai significar na sua vida. Se você admitir esse arquétipo na sua vida sem a busca pela informação, sem a certeza absoluta, é você que precisa ver. Mas também não deixe de consultar as minhas playlists Karma e Dharma, Carta Mágica, Zé Pilintra, Espírito... Na verdade, eu tenho muito material que venha somar aí, aumentar o seu saber. Prezado internauta, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Compartilhe também os meus vídeos, porque quem compartilha os meus vídeos, compartilhe o bem. Muita gratidão mesmo por assistir os meus vídeos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.